Nesse vídeo sobre Facebook vamos falar sobre preferências no feed de notícias entrando aqui pelo computador, esse tutorial é para Facebook no computador Bom, você vai entrar aqui no seu perfil e aí você vai tocar nesse botãozinho que aparece aqui, conta Lembrando que o Facebook está mudando essa barra, talvez você vai encontrar no seu, aqui do lado esquerdo Mas por enquanto no meu está aqui acima ainda, conta, e aqui eu vou ter configurações e privacidade E agora eu vou em preferências do feed de notícias, vamos clicar aqui E aqui eu vou controlar tudo que eu vejo no meu feed de notícias, veja só Gerenciar favoritos, adicione pessoas e páginas para priorizar as publicações delas Digamos que você tem um amigo aí que você gosta mais, uma pessoa da sua família Uma pessoa que você quer dar mais atenção, uma sua namorada, uma pessoa que você está gostando, seu namorado E aí você quer ver sempre as publicações que ele coloca no topo, que essa pessoa coloca aí no topo Ou também uma página que você gosta muito Então você pode clicar em gerenciar favoritos, clique aqui E aqui você vai ter as publicações dos amigos e páginas adicionadas aos favoritos São priorizadas ou mostradas mais acima no seu feed de notícias Alguns amigos e páginas já são priorizados com base em informações, como suas interações Por exemplo, aqueles amigos que você interage mais, o Facebook tende a recomendar mais as postagens daqueles amigos E também de páginas, isso aí já é do próprio algoritmo do Facebook Mas eu posso pegar e adicionar até 30 amigos divididos entre páginas e colocar no topo Igual aqui, vamos lá Eu tenho aqui por filtragem, todos, então eu posso procurar, veja aqui Qual que eu quero adicionar? Veja que tem uma estrelinha na frente de cada um Eu posso clicar na frente de cada um aqui Por exemplo, eu vou dar uma pesquisadinha aqui, eu posso pesquisar o nome Será que eu já tenho algum adicionado? Eu vou clicar aqui e tenho sim, eu tenho uma amiga em que eu gosto muito das publicações dela Então eu sempre deixo aqui ela como favorito Eu sempre vejo as publicações dela primeiro Veja que eu tenho outra amiga aqui com a estrelinha também Então você pode também filtrar por aqui Clicando, você pode separar por somente amigos Para que você possa procurar Ok Você pode separar aqui por somente páginas E também você pode separar por somente favoritos E claro, para você cancelar, você não quer mais aquela pessoa como favorito Você vai clicar de novo Marquei, ficou azul Desmarquei Volta a não ser favorito mais Voltemos agora para outra configuração Temos a segunda opção, que é deixar de seguir Deixe de seguir pessoas, páginas ou grupos para ocultar as publicações deles Então vamos clicar E aí você vai ver tudo o que você está seguindo aqui no Facebook Olha aqui Está tudo em azulzinho Tudo o que você segue Ah, mas eu não quero Eu não quero seguir mais o tal do fulano aqui Eu não quero seguir Aí você vai Desmarca Ou seja, você não vai estar seguindo mais essa página Ou essa pessoa E aqui você tem a parte de filtragem da mesma forma Todos você pode Somente amigos, páginas e grupos também Você tem a opção de grupos Aí eu quero deixar de seguir algum grupo Eu posso olhar aqui quais os grupos que eu estou seguindo Esses todos aqui Eu vou deixar de seguir um deles Olha aqui Então eu vou pegar Vou deixar de seguir esse Então você pode deixar de seguir grupos também Há páginas Então vamos aqui Somente páginas E eu posso procurar qual que eu quero deixar de seguir Aí você vai clicar Ah, não quero seguir esse Você vai procurar qual página que você não está mais afim de seguir Tá bom? Então você vai fazendo isso aqui Para poder melhorar o seu feed de notícias Vamos agora em reconectar aqui Essa opção São pessoas que você optou para parar de ver as publicações Então você pode Pessoas que você não está seguindo mais Então você vai Ou páginas ou grupos E aí você pode rever Ah, eu quero voltar a seguir essa pessoa Eu quero voltar a seguir esse grupo Então você vai clicar na frente E vai marcar Ok? Aí você vai marcar que você vai voltar a seguir Tudo que estiver em azulzinho É porque você está seguindo novamente Vai aparecer aqui Seguindo Tem a mesma coisa de filtragem aqui Tá bom? E aqui você tem a opção de ativar o modo soneca Isso aqui no caso Você vai aparecer aqui para você As pessoas que você colocou em modo soneca Ou que já foi encerrado o modo soneca Preferências de reação Ocultar o número de reações Nas publicações de outras pessoas Você pode ocultar o número de reações Aqui você vai ter a opção Nas suas publicações Você pode habilitar Ou seja, você vê Por exemplo, aqui Nas publicações de outras pessoas Você não verá o número total De reações para publicações Que outras pessoas compartilharam no feed Nas páginas e em grupo E aqui é nas suas publicações E aí você pode habilitar ou desabilitar Apenas o número de reações Por exemplo 50 coraçõezinhos E aquela postagem teve 30 joinha Então você pode ocultar no caso Tanto das suas Quanto de pessoas que você acompanha aí Gostou do vídeo? Deixa aí o like E também o seu comentário Se não for inscrito no canal Convido você para se inscrever Até o próximo Tchau 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 Tchau